Não compensa vender nada de 100 capas, 200 capas. Pá, ao fim de uma semana, eu acho que compensa. Será que compensa? Será que compensa? Meus caros, façam lojas de tudo. Eu tenho uma loja para livros, uma loja para faixas, uma loja para pedras, uma loja para itens mais ou menos rascos, mas tem um valor entre 20 a 100 capa a capa, e itens bastante caros, ok? Folados, o que seja, revendas, e uma loja para itens de ferreiro. Acreditem em mim, se vocês forem consistentes no vosso farm e fizerem pelo menos 3 vezes lojas por semana, ok? Nomeadamente, eu prefiro fazer sempre na segunda até terça, depois digo com o computador, até quinta-feira não, porque aquilo dá reset, e fazem segunda e sábado e domingo a loja. Seguidinha, acreditem que é realmente uma chave que eu os posso usar sobre este jogo, e é realmente produtivo para vocês fazerem muito yang, e alavancarem também um bom resultado neste jogo, porque é um jogo lá está de tempo, de consistência e de paciência, o que vai acontecer é que vocês conseguirem alinhar também este método de lojas, e acreditem que é bom ter um PC à parte só para lojas, neste caso, nem tal a gente o pode fazer, eu antigamente também não poderia fazer, abri uma loja ou duas de vez em quando, neste momento tenho aqui um fixo ao lado, apenas para lojas, e também de estar no TeamSpeak, e jogo no meu fixo normal, neste caso o mais forte, onde realmente faço acontecer, onde realmente estou a editar vídeos, a gravar, e a também jogar nos principais. Oh, meu pai! Boas pessoal, daqui de Telemunia, para um novo vídeo, novamente e obviamente novo global europeu, a.k.a. Universalist. Pessoal, antes de mais, peço-me essa desculpa pelo mês de ausência, tem sido realmente complicado gerir, seja o Forex, seja tudo que eu faço neste momento, juntamente com uma rotina de treino, com uma rotina equilibrada, e também com uma rotina onde eu faço progressos num oficial. Como sabem, um oficial não paga diretamente ao criador de conteúdo e sim privados, por isso é que eu estou a pensar, no fim deste evento, fazer Rubin 1, mais tarde vocês vão perceber, e também na Twitch, como é óbvio. Pessoal, eu basicamente estou numa indecisão muito forte neste jogo, que é o quê? Como muita gente o conhece, sempre gostei bastante de corpo, e o que sucede é que realmente o Kangaskhan é algo que não dá tanta pica, apesar de ser um charme muito divertido do Lycan, é muito forte PVP e PVM, não o quero deixar, vou deixá-lo aqui de lado. Claramente para PVP, um dia vai fazer conteúdo incrível. Para já, vou deixá-lo em stand-by, a pôr aqui o skill do salto do lobo AP. Já tenho o sopro do lobo AP, retalho, garra do lobo, e o resto das skills de dano AP, ok? Para vocês conseguirem perceber um bocado de como é que são todas as skills, para quem não conheceu Lycan, são bastante bonitas, aqui a garra é muito bonita mesmo, tem o sopro do lobo também que tira um dano considerável, e temos aqui o retalho, e acabei de matar a Crescres, ok? Pessoal, basicamente, este char aqui, imaginei, obviamente vou deixar aqui os equipes dele, aqui para a parte, tem aqui a garra 41DM, tem aqui o elmozinho dele, tem várias coisas no armazém dele, várias e boas armaduras, esta 15-15-15 vida e ABS, sapatos do fogo, obviamente vou tentar usar também na Crescres, no Kindra, que é o nosso Sura Farmer, e também no nosso corpo, e pronto, basicamente vai ser isto que vai acontecer, já agora, ok? Temos aqui alguns manuais de salto do lobo para ler, e vamos claramente continuar a entregar o biólogo, já agora, vou fazer aqui também um robo preto para a Crescres, basicamente, pessoal, o porquê deste vídeo, é a minha indecisão, eu preciso da vossa ajuda em perceber qual char eu continuo, atenção, não vou deixar nenhum em concreto, mas com qual char me foco, pessoal, eu estou com muita vibe para corpo, só passar aqui para o Hidrack, pessoal, é verdade, eu estou com mesmo muita, muita pica para ser corpo, ainda não sei bem o que vai acontecer, mas posso-vos dizer que, neste momento, estou a ver evento da Páscoa, como podem ver, e por sinal, é um dos eventos mais fortes, na minha opinião, porquê? Pessoal, pérolas em si já é incrível para vocês fazerem, temos aqui uma porrada de pérolas brancas, que são as mais caras, sai quinto extra, honestamente, quinto extra é uma coisa que falha muito, portanto, sim, dá jeito, deixem-me só pôr em português, para quem realmente não gostar muito de inglês, ok? Já que isto é um canal em português, faz sentido, e bem, meus caras, basicamente, saem coisas assim que, diretamente, mas não fazem grande efeito, mas a longo prazo, e a médio longo prazo, fazem algum efeito, que é, obviamente, este programinha da guerra, de mais 1, mais 4 não falha, dá imenso jeito, isto aqui, para o meu ar, ou assim, também, bosses, passa bónus de disfarce, pessoal, isto aqui dá mesmo muito jeito, caso eu tenha um fato perfeito, para passar os bónus para outro, este é realmente o poder deste evento, antigamente, para quem sabe, Pasco dropava pérolas, zens, almas, ermitas, ermitas é incrível, pessoal, para um corpo, para pôr aura AP, é muito bom, mas há aqui uma observação, rodagem de estonagem quinto extra, é fortíssimo, pessoal, por isso é que eu, também estou muito focado em farmar, eu vou tentar, e digam-me nos comentários, por favor, parem já o vídeo, depois de eu dar esta informação, eu quero fazer uma vez por semana, todas as aberturas das tómbolas, e atenção, eu tenho muitos escudos de dragão, portanto, pessoal, eu consigo abrir para aí umas 50 vezes, esta tómbula diária, o que é incrível, um vídeo só focado na minha tómbula semanal, e, pelo menos um vídeo, sobre o meu farm geral e o evento, ok, é a minha meta, é dois vídeos por semana, claramente posso não conseguir, se conseguir, perfeito, antes mais, fica já aqui o meu Instagram, pessoal, para quem não me seguir, na minha rede social pessoal, partilho-me muito sobre o meu dia a dia, para quem realmente quiser conhecer, melhor, e quiser realmente perceber, muito sobre mim, mais do que o jogo, realmente a integridade das coisas, vocês podem seguir à vontade, para concluir, deixe-me só abrir aqui, em câmera, neste caso em vídeo, ok, pérola vermelha, o Yang é a parte mais chata, pérola branca, perfeito, Yang, prestandíssimo, um rodarzinho, ok, ah, está aqui, ai meu Deus, já estou de sério, ok, o rodarzinho pessoal, já valeu a pena, e mais 10 capas, ok, como podem ver, é um evento forte, pessoal, seja PT, seja o Kappa, aproveitem ao máximo, eu estou a farmar no Val com este char, vou à montanha, vou ao templo, vou à torre, pessoal, vocês têm que perceber, que este evento está mesmo equilibrado, para toda a gente, aqui no Kangaskhan, é muito forte, o problema é, não tenho aqui item shop, ok, para quem não sabe, agora já existem alquimia de míticas, eu estou a tentar arranjar alquimia de mítica, o char está sem pet, sem alquimia, está sem muita coisa, e o dano nos mapas grandes, é um bocado baixo, então decidi esperar, pessoal, aqui consegui então comprar o amuleto, este char aqui aguenta pouco, e para quem não sabe, os metings de 40, são um bocado complicadas, está muito macaco, muito stun, e eu estou com um escudo, sem grande defesa, apesar de ter doce força, que eu adoro, não tenho imune, nem grande defesa, uso isto aqui, para dar mais valor de ataque, posso usar esta mortalzinha, com 10 ABS, mil e cinco anos de vida, também, estes ovos aqui, pessoal, vocês juntem, entreguem sempre deste cada vez, se vocês entregarem tudo junto, ele come-os a todos, e o prémio é só um, é errado, pessoal, a nível de leitura, não dá para ler, ok, falhei uma aura, boa, está quase tudo M7, está a correr bastante bem, mas, há um problema, pessoal, eu não vou continuar com este char, e já fico com o, aliás, os porquês, pessoal, basicamente, também comprei aqui o Frank, que é um pet que dá 50% de experiência, pá, honestamente, o Idrak, ou vai ficar 54, 55 ou 61, estou muito indeciso, vai ser um farmer com aura AP, raiva AG, e a rota, não importa, pessoal, vai ser um farmer muito forte, para lascas, para subir à torre, para fazer bosses, conteúdo diferente, acima de tudo, luarge este tipo de eventos, vai ser um char muito, mas muito, mas muito forte, ok, o que eu vos queria dizer com isto é, basicamente, eu cometi um erro, coisa que eu não estava muito a par, eu não tenho aquele cofrezinho, para quem não sabe, há um cofre nível 1, 20, 40, 60, 70 dá adicionários, 80 dá adicionários, 90 dá adicionários de rodares, etc, e com a fusão, vocês tinham que recolher esse cofre, e eu não recolhi, portanto, este char vai estar a crescer, sem ter esse grande cofre, e para mim, isso não faz sentido, ok, isso não faz sentido, portanto, eu vou criar um char do zero, que vai ser o meu principal, de corpo, agora, eu preciso de ajuda em nicks, para quem me conhece, sabe que os meus nicks, são bastante de, seja caps lock, às vezes gosto de caps lock no corpo, tal como o Kangas, que está em grande, e acho que mete respeito, tal como o Crash Crash, é mais prof o fim, não é, tipo, claro que ficava, não sei se alguém consegue, ver a minha visão, mas, assim ficava mal, na minha opinião, e assim fica muito mais organizado, nada de números, nada de xxxx, nada de, aceita gala, ok, por favor, basicamente, eu queria mesmo nicks, que tivesse a ver com ânimos, bonitos, o Zé Pedro Moreiros, aqui o nosso, amigo dele nos, Raikken, acho que era assim, eu adorei pessoal, é deste género, ok, eu quero realmente nicks, para um corpo, vocês sabem, que eu usei Massive Sword, que era incrível, Iger Rain, Iger Sun, já não, mas pronto, tiramos também, Zayden, e Zayden, pá, honestamente, são nicks incríveis, e Raikken ficou muito perto, do que me agrada, deem ideias de nicks, aceito mesmo qualquer tipo de nicks, desde que enquadro no meu gosto, para quem me conheceu, sabe como é que é, mas bora prosseguir com o Let's Play, mas para resumir, basicamente pessoal, a Crush Crush, obviamente, para quem me conhece, Ninja, é muito, mas muito a minha cara PVP, é igual ao End pessoal, mas engaja, se calhar mudo para gajo às vezes, e volto a mudar, não se preocupem, a Crush Crush vai ser o vosso End, fica lá, ele não desaparece, tem um jogo de Kingdra, para farmar a nível 80 e tais, armas, catacumbas, o que seja, pá, também anda a farmar no Kingdra, já agora pessoal, basicamente aquilo dropa bem, das florestas e etc, deixa-me só, abrir aqui a Crush, ok, já conseguem ver aqui a Crush, pessoal, eu estou a vender a maioria, da minha alquimia, porque basicamente, eu preciso de alquimia, nos meus chars, e, as lendárias não fazem grande coisa, eu este, este char aqui pessoal, como podem ver, PP, já está a ir muitíssimo bem, o ataque rápido vai andando, temos aqui também, alguns ermitas, e vamos poder formar, quem sabe, mais ermitas, coloquei agora a nuvem H1, e vou ler aqui com vocês, e ver no que é que isto está, ok, falhou, vou já aqui uma capinha, e um anel de luz, e para ninguém fechatear a cabeça, e depois mando para o Zodíaco, para fazer karma, pessoal, eu uso mais ou menos aqui, a Crush, para fazer umas comprinhas aqui, de livros, pá, e eu gosto bastante, já vou explicar isso mais aqui, em detalhe, pessoal, eu vou gravar este vídeo em dois dias, agora estou a fazer só a introdução, portanto, vocês vão ver aqui, umas diferenças nos char, se calhar, dar aqui, todas as auras e raivas, ok, pessoal, as auras estão ridiculamente caras, tipo 6kk, portanto, pessoal, pôr a aura a pé em dois char, vai ser um desafio fortíssimo, e aviso já, que no outro char, eu vou pretender, pôr a aura a pé em questão de dias, dias, tipo um mês no máximo, vai ter que ser um tryhard fortíssimo, e eu acho que claramente vai compensar, ok, eu podia comprar um char, e é verdade, pessoal, eu podia comprar um char, mas não iria fazer conteúdo para vocês, isso para mim não faz muito sentido, portanto, já, ok, temos aqui alguns livros, ataque rápido, ok, falhei, podia ter lido, bem, eu agora estou só à procura de uma lua perfeita, para guerreiro ou lâmina, ok, também estou à procura de uma mítica, por isso, só em termos que eu estou realmente a comprar, está a ser complicado de equipar muito char, eu tenho que equipar a minha crush, armas, aliás, o arma já está bem equipado, e vamos mostrar também como é que ele está, o Lycan, pá, lá está, tem os equipos dele, e eu não sei se vêm ou não, acho que não compensa vender, por isso, é pá, os equipos do Lycan, lá está, estão lá, não compensa vender, não sei se um dia me vou arrepender, como podem ver, aqui o Sura tem os elmozitos, tem um elmo muito bom para a gruta, honestamente, não tem relâmpagos, infelizmente, há alguma série de equipos que eu tenho, olha, 21 dead, neste caso, 21 dead é para conseguir subir à torre, isto aqui para PVP, para metings, temos aqui também, para as catacumbas, com 20 yang, e moon, decks, incrível, temos aqui também, uns sapatos com críticos, neste caso, que são perfeitos para metings, com blackout, 15 espadas, perfeito, ou contra as espadas, temos aqui um 7, por causa das metings, 80 da pasca, que sai realmente muita coisa da gruta, então relâmpagos, a nossa perfeita, e grande pulseira, 20, neste caso, tudo ao máximo, apesar da SP não servir, mas está ao máximo, 20 demónios, 20 dorks, 15 relâmpagos, 2000 de vida, está incrível para vários mapas, perfeita para a gruta, só faltava ABS, mas também a mesura com ABS, não é aquela coisa, não é uma coisa que vocês sintam de diferença em concreto, temos aqui um escudo com 20 de demónios, e moon, e decks, dá sempre jeito, temos aqui uma armadura, na minha opinião, mista a um nível extremo, 50 valor de ataque, 1000 de vida, e 5 ABS, está para metings, para bosses, adoro ter os 50 valor de ataque, fazem toda a diferença, é como se fosse uma missão das mármores, e temos também resistência ao fogo para vários mapas que existem agora, temos aqui uma venosa mais 9, já para usar no hidraco também, neste caso o novo char que vem aí, que é o corpo também, 37TM, furar, blackout, para mim está incrível, está aqui uma coisa mal, que é aquela pedra mais 3, honestamente, foi uma coisa que eu nem sequer ainda tive paciência de remodular, estamos a dividir os farms, eu não vou estar a abrir e a juntar para abrir em vídeo, já é muito mainstream, eu vou abrindo em vídeo, vocês vão vendo em vídeo, a parte concreta que eu quero que vocês tenham em vídeo é, que eu adicione as coisas, roda as coisas, e venda as coisas que eu fiz, e faço uma estimativa de yang, e o que eu consegui realmente lucrar, com o evento 30 capas, perla vermelha, opa, muita percaria, ok, só yang, isto aqui é complicado yang, é normal, por aqui temos algumas, ok, pessoal, eu já gastei cerca de 4 rodares, neste tema aqui do Sura, foi mesmo impulso, eu estava mesmo nervoso para conseguir rodar este tema, e pronto, este char não saca aquelas coisas, pessoal, está quase com a espiral de G1, tem quase isto aqui também de G1, G1, vai andando, eu vou pôr isto PPP, vai ser um bom char para farm, acima de tudo, quero usá-lo para as catacumbas, para farmar sozinho, em autocaça, e pronto, aproveitar nestes gerais de eventos, poder aproveitar as metings do bosque, da floresta, poder fazer uns farms na gruta, vai ser um char que eu não pretendo tirar de 82, possivelmente, não sei ainda, não sei se 86 perde muito yang nas catacumbas, vou pensar bem nisso, para conseguir então ler, se calhar um remover, para andar a chatear ao pessoal, ou então um ataque do dedo, mas bem, é isso, basicamente é isto que eu queria mostrar aqui no meu char no Kindra, eu estou aqui, só para mostrar ao pessoal que ainda não sabe que os oficiais têm realmente uma utilidade muito boa, algo que eu faço muito é a minha rotina, a minha rotina pessoal, basicamente vocês se não tiverem uma rotina, no meting, vão ter menos progresso, eu como tenho realmente aqui a Crash Crash, que é a minha ninja de águas, tenho o meu like, tenho o meu Kindra, que é o meu surarmas de 82, também tenho o Idrake, que é o guerreiro, e vou mudar de nick já agora, que eu já não estou muito a gostar do nick, e também tenho o meu cura, pessoal, vocês têm que fazer o quê? Se vocês preferem bem, abrir uma loja, é muita coisa, verificar preços, verificar tudo, e honestamente, se vocês pensarem bem, isto é uma segunda-feira, ok? Isto é uma segunda-feira, é uma hora horrível, e tem bastantes lojas, ok? Tem bastantes lojas, é um facto, não é tão cheio aqui no meio, dá para conseguir andar aqui no meio, mas distribui-se pelo mapa todo, então, esse clipe aqui, pessoal, é só para mostrar o quão forte é a organização, vocês podem ver, que eu tenho aqui, aura, espiral, receio, armadura, tudo para ninja, lichen, armas, corpo, ok? Coisas que eu preciso, coisas que eu vejo baratas, para eu farmar, em trascas a comprar, lá está, eu comprei aqui esta caixa de prata, pessoal, honestamente, é mais, pode-se ir rabo mais, pode-se ir perga, pode-se ir um porradão de coisas incríveis, vocês também têm que perceber que é 150 capas, e uma chave de prata, arranja-se por 50, isto aqui é a visão de, para vocês conseguirem farmar a longo prazo, ok? Por exemplo, eu chego aqui, a minha rotina é basicamente, guerreiro, até ao lichen, aqui nas habilidades, porquê? Porque eu vejo sempre, quais é que são os preços mais baratos, de uma raiva, de uma aura, chego aqui, lichen, um saltinho do lobo barato, ok? Salto do lobo, 90 capas, às vezes 300 capas, percebem? É bastante produtivo, comprar o vidro do negócio, eu basicamente acho que, já nem vivo sem, eu chego aqui, confio aqui as montadas, normalmente o saldo eu vejo aqui, as coisas mais baratas, e depois vou até às mais caras, e vejo das mais caras, quais é que são as mais baratas, por exemplo, evolução, ok, está no preço, mas imaginem que estava a 100 capas, obviamente eu comprava para a revenda, eu costumo ver aqui os manuais, exatamente, compro sempre aqui a 500 capas, é para o hidrá, aqui também para a crush, ah não, a crush já tem a 10, como podem ver, depois vou aqui para baixo, quer dizer, aqui vocês não têm muita explora, tem-lhe pads, honestamente aparecem aqui estas montadas, incrível, 30% de experiência é muito forte, já sabem, pads evoluíveis, vocês têm aqui tudo o que é livros, das skills dos pads do jogo, também é fixe, caso vocês vejam um barato, e acreditem, há livros que valem mesmo muito, eu tenho um livro que vale 700 de capa a capa, que é o do bloquear, acho eu, snacks, proteína, eu recomendo mesmo para, mesmo para comprarem coisas para vocês, e mesmo para farmar, lá está a coisa de venda, mas vamos apressar aqui um bocado a coisa, eu como agora tenho um arro, pessoal, eu gosto de estar aqui uma checada geral, na parte das armaduras, e homens e etc, eu quero comprar realmente uma armadura, de 48 a 54, que é as armaduras que eu mais gosto, de guerreiro, está um bocado bugado, o problema é a V, percebem, o problema é mesmo a V, mas bora lá, ok, tudo armaduras muito para nível alto, perfeito, vamos aqui a elmas, quero um com 10HH, nível baixo, e quero também um nível 41, de 100 PVM, tenho agora um mais 9, nível 21, mais ou menos rodado, com coisas que dão jeito, mas o mais importante é ter um de 61, isso é verdade, se ensinou, porque dá bloquear, e vocês sabem que o bloquear é a coisa mais forte, ok, está mais 4, facilmente mais 6, dá para a torre, e também um bocado para a gruta, para farmar nos níveis, pessoal, eu honestamente, estou mesmo indeciso em ficar em corpo, eu estou mesmo muito confuso, em relação à minha jornada, mas vocês vão-me ajudar a decidir, qual é que é o char que eu vou jogar, está aqui um elmo bastante fixe para o foo, honestamente, ok, 29, 15 foo, isto aqui dava, quer dizer, está confuso, não é, eu gosto de ter um elmo para cada coisa, não misturado, está aqui um bom elmo PVP, está aqui um elmo excelente para a gruta, pessoal, honestamente, era algo que eu adoraria comprar, tem o que eu preciso, é verdade, ok, mais um elmo incrível, nossa senhora, agora imaginem, já há muita gente, que apanhei o tipo, imaginem este, este é um aqui que está a 29 anos, a 29 anos, o Zé é uma das pessoas, que tem realmente essas pisadas, aqui nos escudos, pessoal, podem apanhar com inteligência, há que ter também visão, de revenda, acreditem, há que ter visão que as pessoas também se podem enganar, e vocês não têm culpa, vocês estão a fazer o que o jogo manda, que é comprar, e revender, ok, o preço é da pessoa, e já vai pela vossa, pela vossa cabeça, aproveitar e ou não, escudo redondo preto mais chato, ok, estávamos jeito, que eu estou com pouca defesa, estou com um escudo, mais cheio de nível 1, mas tem 12-12, pessoal, isto aqui é só um à parte, do Let's Play, pode ficar até aos 15 minutos, como eu gosto, mas, o foco é realmente, qual char é que eu vou escolher, pessoal, eu estou mesmo muito inciso, então, é por aí que eu preciso da vossa ajuda, a minha ausência, não é a dar danada, não vou estar a dar desculpas, claro que a minha decisão influenciou, não sabia o que gravar, não sabia o que fazer, hoje estou mais ou menos já decidido, e preciso da vossa ajuda, quanto é isso, mas também, a verdade é que, tanto o Forex, como o resto que estou a fazer, tira muito tempo, e, vocês vão perceber, que realmente tira muito tempo, quando também virem, em vlogs, ok, aqui estão em escudos, não vale muito a pena eu estar a ver escudos, eu tenho um porradão de escudos, disponíveis para mim, ok, um imune dávamos jeito, por causa das metings agora da páscoa, dos macacos que dão stun, mas não é uma prioridade, ok, bora lá, eu preciso também de uma arma, se alguém vir aqui uma arma à venda, lua 40 DM+, eu agradeço imenso que me avisem, ok, eu estou a comprar uma lua, bastante boa, ou lâmina, não quero saber, ah, eu estou sem a lua de lua, tu és maluco, se isto for mais novo, eu sou o grande paneleiro, ok, felizmente não foi mais novo, é sempre este trocadilho, ok, meninos, para concluir, também recomendo irem a melhoramentos, vocês podem ver aqui, uma porrada de ítems para melhoramentos, podem encontrar muita coisa barata, recomendo vivamente a virem, tipo, bem com o fundo, que há packs de 2, 3, 10, sei lá, por aí, como podem ver, nunca mais a cada, e aqui vocês conseguem perceber, que realmente, ítems upgrades, é o maior negócio, que pode haver no jogo, Market Market, isto é uma loja minha, eu tenho 2 lichis dos deles, que valem bastante bem, portanto, já é algo yang que eu vou arrecadar, já agora, pessoal, vou aqui mostrar a minha loja, bem rápida, antes de acabar o vídeo, ok, perdi-me, ok, pessoal, está tudo, ao preço mais alto, para eu receber propostas, ok, basicamente, eu já vou fechar a loja, para ver se tenho pênis, tem a crepe preto, tenho aqui uma diamante, dragão lendário, ok, deixa-me só pôr, para evitar aqui, pessoas chatas, vou pôr aqui uma capa, pessoal, só para evitar, só para mostrar aqui, diamante dragão lendário, este tacho que está dentro dos padrões das melhores itas, não sei, muito ausente, e os preços não estão dentro da minha cabeça, de forma, de forma mais, mais resumida, eu não tenho grande noção dos preços agora, por isso, o melhor, é admitir, e perguntar, portanto, a diamante, disseram-me 9 Wands, eu posso fazer um desconto para 8, a rubi lendário, disseram-me 10, eu posso vender a 9 no mínimo, lá está, se vocês forem, seguidores do canal, e os jogadores aqui, ou se começarem, tinha esta já a dragão lendária, que está a rasca, disseram-me que valia 9, honestamente, ainda não está a seguir a 8, portanto, não sei, aguardo propostas, esta granada está a mais 4, está normal, disseram-me também que era, entre 3 a 4, metia 350, tinha esta única dragão lendária, que está a boa, supostamente, está a 450, disseram-me 5 Wands, e pessoal, tem aqui a safira dragão mítica, é uma mítica, ok, mas é uma safira, então, não é aquela coisa, disseram-me 8 Wands, eu estou a pôr a 10 Wands, não, não, disseram-me 8 Wands, e eu estou a pôr a 10 Wands, porque não sei realmente, como é que isto sai, e os filhos deles, uma daga, uma faca dragão, que eu rodei muitas vezes, e desisti, porque honestamente, acho que ela está amoliçoada, 200 KK, e uma pressa mais 4, que é uma coisa que vale 30 KK, eu já estive a pensar em, há um mês que eu trago vídeos da Crush, e me dedico a Crush, há um mês que trago só do Hidrack, há um mês que trago só do Cura, pá, deem-me ideias, que eu estou realmente confuso, em relação ao conteúdo, neste momento, está a ver, está a ver o evento da Páscoa, os meus vídeos vão ser sempre, sempre ao meio-dia, pessoal, e basicamente, esse vídeo vai ser sobre o evento da Páscoa, e está fortíssimo, quem jogar oficiais, vai jogar, deixem os privados neste momento, os oficiais neste caso, estão a dropar adicionais e rodares, neste evento, e acreditem, são 20 e tal dias, se vocês fizerem apenas um rodar, e um adicionar por dia, eu fiz aqui uma conta, e vocês fazem 2.500 moedas em adicionares, e calma pessoal, vocês fazem 1.200 moedas em rodares, isto quer dizer que vocês fazem 100 euros, se fizerem um rodar e um adicionar por dia, a única verdade é que não fazem só isso por dia, vocês podem fazer muito mais, porque cada ovo tem 3 aberturas, e saem zenes, saem coisas que se calhar não são tão boas no momento, mas a longo prazo, com tanta saída, vocês acabam vivendo com 20 zenes, com 20 ferros mágicos, aqueles pergas que aumentam até mais ou mais 4, mais ou mais 4 sem falhar, se calhar acabam com 30 pérolas brancas, que valem 15 de cada uma, e 30 vezes 15 a 450 KK, entendem onde eu quero chegar, melhor que isso pessoal, vocês têm tombola, e eu como tenho realmente muitos cultos de dragão do global, onde eu vendi tudo no PT e coloquei, vocês podem ver que eu tenho aberturas todos os dias, e os prémios são, podem não ser todos perfeitos, mas agora imaginem, saem muitas vezes, Lima Gestão, que é a coisa lá dos Gaias, já não sei bem, saem alguns destes aqui, vários draconis, às vezes sai aqui um perga, uma ostra, sem-me rodar mais há dias, aliás ontem, saem alguns Green Potions, a cada pack 200 são 80 KK, aqui está, rodar mais, foi ontem, tem o preço do dia, pode ser um prémio incrível, vocês têm também os tokens, que têm inúmeras, mas inúmeras recompensas pessoal, vejam só, Ritual Stone, vocês têm aqui, aquelas braçletas que dão magia, defesa, o que seja, isto é para vender, aquelas coisas para o biólogo demorar menos tempo, têm alguns tipos de prémios, que podem não ser perfeitos, mas dão jeito, uma alma, areia de quartos, tem aqui pérolas, pessoal, é um evento fantástico, ok? E melhor que isso, eu vou trazer também, todas as semanas, o meu resumo da semana, agora também a opinião nos comentários, o meu resumo da semana, de toda a tumbla, eu tenho basicamente 4 chars, com muitas moedas, onde vou abrir várias vezes por dia, a tumbla, onde vão sair prémios incríveis, vários tokens, e também pode ser um prémio diário, um prémio diário esse, que pode ser, amanhã, salvo erro, é um weapon voucher, isso aí vale mesmo muito dinheiro, é fantástico, ok? Vou gravar sempre as reações, e fiquem por aí, o maior motivo pelo qual, eu fico ainda ativo, um mês, duas semanas, o que seja, é a falta de ideias, então pessoal, se vocês puderem contribuir para o canal, em relação, pronto, o seu like, já sabem que isso me motiva a trazer mais vídeos, não é mentira, é a única verdade que vos posso dizer, porque não sou pago para fazer oficiais, ao contrário de privados que pagam, e isso motiva-me a pessoa a fazer privados, não que não faça um dia, neste momento não estou disposto ainda a fazer, pode ser que aconteça durante um mês, durante dois, nunca aconteça, não sei, ok? Simplesmente, eu adoro oficiais, e o melhor que vocês podem fazer por mim, é mandar um comentário de apoio, um gostei, e acima de tudo, uma opinião, uma crítica construtiva, basicamente para o conteúdo, também era uma coisa que me agradaria bastante, vocês conseguirem dar a vossa opinião, pessoal, fica por aqui este vídeo, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, o meu nome é Tolunio, e fica em bai, credo was.